Olha ele, vai começar o saque, sacou, rebateu, perdeu, foi de novo, vamos filme, reage, reage, toma, tá ganhando, tá dando sua dor nele, foi, 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 quase matou dois, passei, correto, foi, errei, sacou, ai, perdeu, aez, e aí, baseada, beleza, eu estou errando, é nóis, é nóis, tô aqui na raquete, é muito massa aqui, vocês não estão vendo, eu estou vendo, o que eu pareço, Teco, , parece só pingue crazy frog com o óculos, O cara que mais quer ver isso chegou Tiago, to jogando ping pong aqui Mas eu quero colocar vocês na montanha russa Ó, sacou Jogou de esquerdinha, ele ganhou outro Ó o saque, ó o saque Sacou fácil demais Nocaute Eu jogo seu paradigma aqui, pronto Ti, é eu? Isso aqui é um mundo Você quer montanha russa ou ping pong? Montanha russa É porque eu queria muito Deixa eu colocar o gude Ó, você senta, senta-se Senta aqui, Tiago Se caber em mim, eu quero ver também Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá Tem que eu passar uma TV pra nós ver? Tem no meu quarto, porque a internet é muito ruim Tem que ser um montem bom, sabe? Mas vai imaginar o que o Tiago tá sentindo Quem tá assistindo o vídeo, tá vendo tudo Ah, quem tá assistindo o vídeo, tá vendo? Ele gravou a tela, ele gravou a tela Ah, isso que é o bom Isso Boa, a geração passada não gravou isso Daí o pessoal vê e assiste, o pessoal tá junto Que gostei Então vai, então Tiago Toma, 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 toma Vou colocar o botão em russa E esse vídeo só tá acontecendo graças A nossa querida parceira Blaze Lembrando que é uma plataforma Pra maiores de 18 anos Se você tem mais de 18 anos E tem a responsabilidade Quer se divertir A plataforma da Blaze foi feita pra você Então vem comigo Quando você entra no site da Blaze Você já tá de cara com isso aqui ó Neymar Junior A plataforma da Blaze patrocina o Neymar Então você pode ficar tranquilo Que ainda tá falando aqui de negócio grande, meus amigos Então vamos lá A Blaze consiste no que? Tem três jogos originais da Blaze Mas eu vou falar mais adiante pra vocês Esse aqui é o Crash, é o bom e velho Crash Você coloca o seu dinheiro, ele vai rendendo, rendendo, rendendo Você tem que tirar antes de crachar Se crachar e você não tirou, você perde E se você tirar antes de crachar, você ganha Esse aqui é o Double Que é a nossa roleta Tem três cores Você tem que tentar prever qual cor vai cair Se cair na preta ou na vermelha Você dobra o seu investimento Se cair na branca Você multiplica em 14 vezes Que é bastante coisa Tem também o Minus, tem o Dice Mas hoje eu vou fazer o seguinte Eu vou focar no Crash Que é o nosso bom e velho Crash Que ele só vai subindo, só vai subindo, só vai subindo Você tem que tirar antes de crachar Eu vou começar aqui ó Com mil reais Minha banca é de 3.550 Mil reais e começa o jogo, molecada 1.200 1.300 Parece que 100 quando vai subir 1.400 1.500 1.600 Eu vou tentar, eu vou esperar 1.700 1.900 Aí foi pra 2.000 E eu tirei, molecada 2.090 Nossa cara, acho que foi na hora Na hora, na hora, na hora Eu vi que deu várias ruins aqui ó E eu vou de novo Eu vou mais uma Eu vou mais uma porque essa aqui vai dar bom Que deu várias ruins aqui ó 1.800 1.100 1.200 Se você quiser tirar, você tira a hora que você quiser Se você quiser apostar a quantia que você quiser Você apostar a quantia que você quiser 1.500 1.600 1.700 Vai pra 2.000 de novo 2.000 de novo 2.000 de novo E eu tirei E eu tirei, molecada 2.080 Uma atrás da outra E o negócio não parou de subir ó 3.1 Se eu tivesse deixado a 4 vezes E se você quiser fazer o seu cadastro A Blaze Aqui na descrição tem todas as instruções Usa o meu código de bônus Que é Renan2500 Pra você ganhar o seu bônus de boas vindas E não perder essa chance Pra você poder ir treinando Pra você poder entender como a plataforma funciona Porque isso é bastante importante E pra você depositar é muito simples Vem esse botão vermelho aqui ó Em depositar E você escolhe a maneira mais adequada Pra você depositar No meu caso é o Pix Que já consigo jogar Já consigo usar meu dinheiro na hora E pra você sacar na Blaze É muito simples A Blaze tem o saque rápido Você sacou no Pix ali Logo logo cai na sua conta Só que agora eu quero falar uma coisa bem exclusiva pra você Que a Blaze tá fazendo um jogo novo Que se chama Plinko E ela será lançada em breve aqui na plataforma da Blaze E você pode juntar a lista de espera Só das pessoas que realmente se juntaram na lista de espera Então você pode ser uma pessoa que vai jogar o Plinko ali no começo E quando lança um jogo é muito bom você pegar o jogo logo de começo Então vem aqui ó Quando você fizer seu cadastro certinho Vem nessa opção aqui que é Plinko Tá escrito novo Ó, jogo Plinko em breve Prepara-se para o novo lançamento do jogo Plinko Experimente a emoção de um clássico cassino único Ganhe muito e multiplique seu saldo Esse jogo aqui vai ser aquele jogo que você Joga as bolinhas A bolinha vai caindo É muito gostoso jogar Eu tô louco pra jogar esse jogo Vamos juntar aqui na lista de espera E quando o jogo for lançado Aí sim eu vou ser avisado desse jogo Mas vamos voltar pro Crash Que eu não ganhei muito não Então vamos lá Vamos fazer uma loucura aqui agora no Crash Vamos voltar nele aqui 1.500 reais Ó, crashou com 1.88 Começa o jogo Você pode jogar da quantia que você quiser Do seu jeitinho, tá? Vai com responsabilidade Use o seu dinheiro E vamos lá 1.600 1.700 1.800 Porque se você fizer sem responsabilidade Você vai cabeça limpa E isso é muito bom 1.300 1.400 1.500 Ou 1.000 não 2.000 3.000 3.000 3.000 E foi 3.120 O de crashou 2.54 Essa daqui eu vou fazer assim ó Vou colocar 500 reais E começa o jogo Eu... essa aqui bem provável Que vai crashar abaixo Viu? Se eu perder no... aí ó O que que eu falei? Essa aqui eu não ia Mas só pra mostrar pra vocês Que realmente tem que saber ler o jogo Mas vamos lá Eu perdi aquela? 1.500 e começa o jogo E foi 1.x 1.6 Vai vai subindo 1.900 2.000 2.000 2.600 Vou deixar o jogo Tá subindo né? Tá subindo? Tá subindo 2x já 2x já foi eu? Tirei! 3.000 3.270 Mercado do céu Eu falei pra vocês que aquela lá ia crashar abaixo E crashou mesmo Ainda bem que eu coloquei 500 E eu perdi meus 500 Mas ó Eu comecei com 3... 3.000 e? 3.000 3.000 e umas bolinhas né? 8.600 agora né cara 8.600 Essa daqui eu perdi essa rodada Eu não fui nela Porque já tinha começado Eu perdi Crashou com 2.q Eu vou lá vai Eu vou colocar 1.000 reais Começa o jogo Você tem 5 segundos pra começar a sua rodada Se você não fizer a sua aposta aí nesses 5 segundos É só na próxima Então vai lá 1.3 1.4 1.5 Mano eu vou deixar até 3 aqui Eu vou deixar até 3 que eu to sentindo 1.900 Pra eu tirar eu tava em 2.000 2.100 2.200 2.300 3.3x 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 3x 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 embalou moleque 3.410 Rapai quando eu embalo O bagulho não para né Vai aqui Rapai Uii o bagulho não Meu amigo Eu tirei com 3.4 Eu ganhei 3.410 Vou pegar já to com 11.000 Vou parar por aqui Lembrando que o site da Blaze É um site pra maiores de 18 anos Então você tem que ter responsabilidade pra você jogar Não faça loucura tá Um jogo que você pode tanto ganhar como você pode perder Entra com cabeça que você vai se divertir Eu tenho certeza que é assim, quando você entra com a cabeça limpa Nossa, eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar Quando você entra assim, né cara, é complicado Mas quando você entra tranquilo, com o dinheiro que você Realmente colocou ali pra se divertir A história é outra, lembrando que eu sempre falo aqui Que você tem que ter o seu gerenciamento de perdas e ganhos Você ganhou algumas vezes, você para, volta no outro dia Perdeu algumas vezes, para também Esfria a cabeça, volta no outro dia Essa é a plataforma da Blazeman, né cara Vem aqui no botão de depositar, escolhe aqui o Pix Que é a maneira mais rápida, você já consegue usar o seu dinheiro na hora E pra você sacar na Blazeman é muito simples A Blazeman tem um saque rápido, você sacou no Pix ali Logo, logo cai na sua conta E é isso, vem com nós, não esquece o meu bônus de boas-vindas Que é Renan2500 Ih, só bora Vai não, tá em Load aqui Tá, tá abrindo Tá, mano Quem tá do seu lado? Não abriu ainda, né Não consigo escutar, ainda não Ah, achei que era o Papai Noel Tá com o pontinho vermelhinho do lado? Tá, tá gravando Tá gravando Nossa 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 Senhora Tá, Renan2500 Você para abrir a câmera Tá andando? Tá andando Não é possível, mano Esse é o Brasil, esse é o Brasil Zina, Brent Vou cair no aqui, velho Calaio, mano, o bagulho igualzinho Renan2500 Renan2500 Não é possível, mano Tá subindo, tá subindo Olha o tamanho do passarinho aqui Cadê? Olha isso, mano Cadê? A cabirinha tá fazendo comigo A cabirinha tá fazendo comigo Nossa Senhora O que que é isso, mano? Eu vou cair, miado Nossa Senhora Meu Deus Ai, tá virando roda Ai, ai A verga, mano Tiago, meu pai fez igualzinho Nossa Senhora Meu grau, miado Tá gravando o ladinho da tampa Ai, de Deus Tá gravando Mano do céu Tive que abaixar Cabelo de ombro Tôs me adorando Cabelo de ombro Tiagão Renan, eu quero comprar um negócio desse Nossa, miado do céu O que que erra? O Luco O Luco O Dilossau vai bater em mim Pega Tá legal, né, Di? Mano, não é possível Para de bater em mim, mano 4D, 5D Água O Luco Tá vindo água Tá vindo água agora Não, não Para Para O que é isso aqui? Chegou o Neon de ver Tá lá a água Isso Nossa Olha o tamanho daquele dinossauro Cadê? Cadê? Mas tem o do Nossa, tinha qual o tamanho desse? Mano, de verdade Renan, vocês tem que ver isso Que eu tô Mano, não é possível Eu quero ver, mano Depois Caraca Renan, eu compro de ser agora Mano, olha isso Vêi Despera assim Segura a camerinha Tem descida até a frente da barriga? Dá Eu tô encantado, mano Olha isso aqui Olha o tamanho desse dinossauro, mano Tem um cara chamado Spence Today Ele falou que quem colocar o Wok Acabou a vida social Acabou Acabou Nossa senhora, mano Eu tô atirando Eu tô atirando muita pira, viado Olha isso Cobre o Renan Pra levar o Léo Numa festa no metaverso Corra Tem ele Tem ele Tem o Boadinho no metaverso Ai, ai, eu vou morrer Nossa Por louco, viado Eu tô voando O bicho me pegou, viado Que legal Ai, eu não vou aguentar aqui em cima O bicho me pegou, mano Ai, meu Deus do céu Eu quero um desse, mano Eu tô passando mal, velho Pô, eu sei que vocês viram O Thiago não tá exagerando Meu pai, ele gritava, ele suava Meu pai, ele pensava Eu não vou a montar a rua, eu sei que eu tava no banco Meu coração tá esclarecido Quanto é que fez a montanha russa? Quanto é que fez a montanha russa? Eu esqueci 7 minutos, mas pode ser menos Nossa Nossa, me segura, me segura Meu Deus do céu Viado, o bagulho virou um backflip, mano Quer deixar o Gui, quer deixar o Gui Quero, Gui, tô Não, eu quero, eu quero muito Ele tá muito legal Caramba Minha graça vira agora Não, falei, falei Usou o rosto, acabou o pião Tá legal, Thi? Mano do céu, véi Que bagulho louco Nossa, senta aí Pode, pode Eu quero um desse, Teca Mano do céu, eu tô tremendo, véi Suou tudo aqui o negócio Como é que pode mexer nessa casa em moção, né? É o Thiago que tá Caralho, o Teca é igualzinho, mano O dinossauro vem pertinho Hoje mesmo ele comprou um Ah, vou sentar aqui, mano Isso aí você não pode ficar sentado no negócio assim, não Não cai Tem que você tentar no sofá Vou colocar aqui, ó Nossa, me deu vertigem assim, tá ligado? Agora, ó Ô Thiago, na internet, sabe o que dá pra fazer? Você vai na montanha russa com mais 3 pessoas De verdade A gente vai conversando, fica conversando com as pessoas Não é nada, né? Aham Vou contar o que vai fazer nisso Mano, você vai se encantar Eu vou colocar você do Rock Falls, tá bom? O que você mandar, pai? O Rock Falls é um médium aqui Cara, que que é isso? Dani do céu, dinossauro O Thiago Você colocou no meu mundo, velho Ele tá encantado, mano Jura, eu tô vendo o olho do Thiago Ele tá encantado com o bagulho, tá ligado? Eu só fui, mano, do Papai Noel Viado, o bagulho rampou assim E o dinossauro me pegou, vem Eu escolhi um zumbi pelo seu lado, tá bom? Ah, eu quero ir de subir também Não tem medo, gente O bagulho parece tão real Play? Play Eu tô... Tá loading? Tem uma bolinha vermelha? Sim Se essa bolinha vermelha não tá vermelha, eu fui pro 4 Porque senão o pessoal não entende Não dá pra assistir Eita, caceta Não tem a luz? Tá, tô numa... Não precisa nem ir pra Disney com isso Aí, cara Eu não quero ir pra Disney não, velho Ai Eita Eita, nois Tem um velho aqui do meu lado, truta Vê, dá pra ver a mão Ó Aí a mão, o gatilho é o que você pega Então, vai lá em cima, tem uma barra, né? Aí pega na barra e puxa no baixo Foi Ai, que legal Agora você começa Tá andando Aí, beleza Não precisa apertar um botão nenhum Não, não Tem um tiozinho Tem um tiozinho aqui do meu lado Aperta ele Ai, que legal Tá, beleza Só pra pegar a mão Ai O bichinho mexe, mano Tem uns cachorros correndo aqui, ó Olha, Léo Caralho, mano Tem uns passarinhos aqui Mano, esse cara é muito real, mano Olha isso Mano, ele é muito real Tem profundidade o negócio, mano Não, ele é muito real Ô, os passos, tá no viado Dinado O que que é isso? Ó, vamos aqui pra princípio Caralho Mano, é muito legal Não é, não é sonho Ó, tem um jogo que é assim É uma tábua que você vai assim Você sobe lá no último andar e você cai da tábua Oi Eu quero fazer uma tábua e você andando na tábua Mano, tá caindo Ai Filha da puta, mano Mano, as pedras vêm na tua cara É, mano, muito louco Ih, olha lá, tem um pau de selfie Tem, é uma selfie, tem Você tem um pau de selfie Ela tem um pau de selfie Oh, é muito... Ai Mano, não Viado, vocês viram o tamanho da pedra que vem na tua direção? É, você tá mexendo aí, né? Mano, tá subindo Viado, tá subindo muito Então vai descer Tá subindo muito É, só tem essa de uma das pedras Mano, vai aí Você vai ver o que forra um pássaro Será que tem? Não, tem, tem Não, o senhor é confortável isso aqui É na média Agora é sem graça Tem o pior, só o pior é que tem que comprar a ficha Eu não comprei, não tem que comprar É, um tirão de selfie Pior que você tira, não pode ser Tá vindo, tá vindo, tá vindo Ah, porra, tá vindo a descida Ei, tá vindo a descida Ai, cacete, viado Moça Olha isso Ai, olha o tiozinho mexendo Ai, caralho Nossa Nossa Que isso Que isso Não, vai outro, mano Não dá, não dá, não dá, não dá Mano, Deus Quem quer ir, meu Deus? Eu quero ir Ah, não, eu vou comprar o Júlio Eu vou comprar um negócio desse hoje, velho Eu vou comprar um novo, né Ah, eu quebrei o negócio Não, de noite só vai estar todo mundo jogando Tem como jogar a live lá de casa? Ui, gacera Tem como jogar a live da minha casa com você aqui? Tem, tem ping pong, eu tenho Ai, tipo, dá pra não jogar contra Dá pra... Ó, seguinte, no vídeo do Renan Eu vou comprar hoje essa parada Não, mas sabe o que mais legal? Ó, você tem como entrar no metaverso Num mundo paralelo, você faz reunião Falaram disso A NFT, sabe? Isso Que o pessoal compra A mão do cara Ó, daí você tem que ir Olha pra cima, olha pra cima E pega a barra e abaixa Você tem que apertar Ai, é, é um zumbi Eu falei a mesma coisa O que é isso? Olha, mordou o carrinho andando aqui Começou a andar o carrinho? Começou a andar o carrinho? Cara, volta pra mim não Nossa, amor Nossa, isso aqui é muito legal É assim que vai ficar É verdade Ó, até eu ver Você não é do mundo lá, mano? No mundo paralelo? Ah, tá vindo pedra Ah, tá vindo pedra Ah, tá vindo pedra Ai Amor, tem um riacho Eu não tô subindo aqui lá, não Vai, Dani Não, eu não vou subir, não Amor, lá O pai gritado, vai Ah, gente Suava, assim, suou Legal, mano Ai, tá vindo pedra Amor, o trem lá é quebrado Ah, vou lá Ai, seu homem aqui na minha frente Tá subindo a mão até a avança agora Tá, tchau Não, ele tá explodindo Ele explodiu, amor Nossa Eu vou sair daqui A perna vai pra cá de mim É Você tá subindo ainda? Tá subindo, essa tizama Coloca o capacete Que lá vai enganar Ai, tá curtindo O maior tizama aqui do meu lado Ai, outra pedra Dani, tá começando a subir Ele vai descer, Dani Ai, meu Deus, calma aí Ai, meu Deus Oi, 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 oi Nossa, oi, isso aqui é muito real Meu pé, eu não tenho bem O legal é que, tipo, tem profundidade Não é só uma tela plana Igual todo mundo gosta pra passar pra cima Ai, meu Deus, eu vou descer Mas eles tão vendo isso aí O que a gente tá vendo? Vai, Dani, vai, Dani Vai 3, 2, 1 Vai Vai, tio Vai, ai, fodeu Caralho, vai descer Vai descer, vai descer essa porra Mas ele vai descer Não vai entrar na roda aí, não vai entrar na roda aí! Vai, meu Deus do céu! Vai, meu Deus do céu! Ai! Que papo! Que papo! Pede! Ah, tá aqui! Por do céu! Quer parar? Eu quero! Paro! Eu quero voltar! Descansa o brinquedo! Se você quiser jogar, também pode jogar, tá? O vídeo eu vou deixar por aqui, mas o negócio vai estar aqui pra não ir brincar Teco também, César, brincar C, C... O Teco vai dar fim de força na fitinha! O Dani também, o Teco não recomenda senão ele vai slaciar o negócio! É legal, né? Eu fiquei com medo de não ser tão legal, tá ligado? Mas é, mano... Não, mas o negócio, gente, tem profundidade, você consegue ver, tipo, você tá no carrinho, se você fazer assim, você consegue, tipo, como se o seu corpo estivesse andando no carrinho mesmo! Você se movimenta! Isso! 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 É como se o Thiago fosse do meu lado e eu fizesse assim nele, assim, ó! Assim nele voltar! É muito massa, então é isso! E esse é só 4D! É, 3D! Que é profundidade, né? E eu fui num 6D! Nós fizemos 4D! Nós fizemos 5D no Thiago hoje, né? Nós balançamos ele e jogamos água! Voltou o 6! O nosso foi o 6D do Transformers! Foi top demais! Não, o Transformers é 5! 6, 7, 8, 9D! Então é isso, né, cara? Deixa o vídeo por aqui, quem gostou, deixa o like, mano! Que engraçado demais! É isso! Dona Rosanha, é você agora, viu? Fui! Fui!